Quer saber qual é a melhor e mais barata luz pra você usar nos seus vídeos? Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar diversas dicas pra deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma dica e vamos pro conteúdo! Uma das coisas mais importantes na gravação de um vídeo é a iluminação. Então você tem que dar muita atenção pra luz dos seus vídeos pra realmente ter muita qualidade no que você estiver gravando. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal onde eu falo bastante sobre iluminação, qual tipo de luz, onde posicionar cada tipo de luz pra você trazer mais qualidade pros seus vídeos. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Geralmente eu falo sobre softboxes, sobre LEDs, que tem muita qualidade, mas também tem um preço um pouquinho elevado. Além do que, tem diversas opções na internet, né? Em lojas, a gente sempre fica na dúvida de qual comprar, de que marca comprar. Então os softboxes, essas luzes mais de estúdio, né? Difusa e tudo, realmente é um pouquinho mais complicado. Então pra facilitar, eu trouxe essa dica de uma luz que em qualquer lugar você pode achar e ela é extremamente barata pra qualidade de luz que ela tem. Uma luz que eu uso demais, né? Tanto pra gravar meus vídeos aqui no YouTube, até mesmo pros trabalhos. Então vamos logo pra que luz milagrosa, que luz mágica é essa? É esse LED aqui. Ele é um LED normalmente utilizado pra cozinha, né? Você colocar numa bancada pra iluminar o seu balcão. Mas ele serve muito bem pra usar de iluminação pros seus vídeos. Ele é bem simples de usar, né? É uma luz comum, liga na tomada, ele já tá funcionando. Tem um interruptor pequenininho aqui embaixo. Mas o que eu fiz de diferente, né? Pra facilitar o uso dessa luz, foi fazer uma extensão própria dela. O fio tem dois metros de comprimento. Pra mim poder posicionar num lugar melhor, né? Numa distância boa. Pra ser uma luz boa, a gente precisa que ela seja suave, né? Tenha um difusor. Esse aqui já tem um plástico, né? Que ele serve como difusor. Mas também, se você quiser difundir mais ainda, é só colocar um papel manteiga aqui por cima. Ou até mesmo, fita crepe colada aqui em cima. Ele vai fazer uma difusão ainda maior. E como eu disse, você encontra em qualquer lugar. Eu comprei no material de construção essa luz. Mas tem em qualquer lugar. Até na internet você pode encontrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um site onde eu achei. E como eu falei, é muito barata pra qualidade da luz que ela tem. No local que eu comprei, né? Comprei pessoalmente. Eu consegui pagar 50 reais nessa luz. Mas na internet eu encontrei na média de 60, 70 reais. Que ainda assim, é muito mais barato. O softbox que eu tô utilizando aqui, por exemplo. Cada um tem uma média de preço de 300 reais. Eu tô utilizando dois. Então olha só a diferença de preço que tem. E realmente, como eu disse, é uma luz que você pode usar nos seus vídeos. Só ela, ou às vezes duas. Dependendo do ambiente que você tiver, for muito escuro. Você pode utilizar duas luzes dessa. Que vai iluminar perfeitamente os seus vídeos. Trazer muita qualidade de imagem. Apenas gastando uma média de 100 reais. Outra vantagem que essa luz tem é a mobilidade, né? Eu utilizo bastante ela nos trabalhos que eu faço de audiovisual. Então, pra carregar ela é muito simples, né? Então um bastãozinho de 50 centímetros. Carrego pra qualquer lugar. Uma tomada simples. Posso ligar em qualquer lugar. E fazer o vídeo. Fazer a cena que eu preciso. Utilizando essa iluminação. E fazer o vídeo. E fazer o vídeo. Vou fazer uma comparação da iluminação que eu tô utilizando. Que são dois softbox. Utilizando só essa luz aqui. Aqui tá o softbox que eu tô utilizando. O softbox de preenchimento. Só pra preencher as sombras. E esse aqui é o softbox principal. Se você quiser saber um pouco mais. Sobre como posicionar cada tipo de luz. Pra que que serve a luz principal. Pra que que serve a luz de preenchimento. Clica aqui no card. Que eu tenho um vídeo falando só sobre iluminação. Então, vou desligar essas luzes. Luzes apagadas. E esse é a iluminação sem o softbox. Agora eu vou ligar a nossa luzinha mágica. Só pra vocês terem uma noção da qualidade que ela tem. Tá vendo só? Ela ilumina bem. Tá? Tem uma luz muito bonita. Deixa eu conferir aqui na imagem. Se tá aparecendo tudo. Como eu falei. Dependendo do ambiente. Você pode usar duas luzes dessa, tá? Uma de cada lado. Uma como principal. E outra um pouco mais longe. De preenchimento. E você fazer uma cena muito bonita. E ela já tem um difusor. Mas você pode difundir um pouco mais. Se você quiser uma luz mais suave, né? Não tão dura. Que marque tanto no rosto. Ou então deixar um pouco mais longe. Vamos voltar pra luz original. Essa foi a dica de hoje, pessoal. Uma luz muito boa e muito barata pra você utilizar pra gravar os seus vídeos de conteúdo. Espero que eu tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixa o like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.